Boa tarde a todos. Obrigada pelo vídeo inicial. Meu nome é Sandra Prezes, estou aqui representando a capacitação do LACNIC e hoje estarei dando início ao segundo webinar do ano oferecido pelo LACNIC. Quero dar as boas-vindas aos nossos oradores. Nesta oportunidade está conosco Alejandro Lacosta, que fará a moderação deste webinar, e José Cotua, que fará a apresentação hoje. Claro que também queremos receber cordialmente todos os espectadores, agradecer a sua participação e aqueles que estiverem entrando neste webinar, cujo título é IPv6 em redes em massa. Antes de continuar, gostaria de contar a vocês que esta sessão tem interpretação simultânea em inglês e português, também transcrição simultânea em espanhol, português e inglês. Vocês poderão ver e acessar estes recursos através do ícone do globo terráqueo situado na parte inferior da tela. Aí vocês poderão escolher o idioma que preferem. Conto brevemente como será a dinâmica do webinar hoje, para aqueles que não conhecem. Vou compartilhar, então, uma breve apresentação. Muito bem, começamos. Uns minutos depois das 18 UTC, a duração será de 60 minutos aproximadamente, na duração da reunião, e durante todo esse tempo a interação com os membros do painel será feita através da sessão de Q&A, ou perguntas e respostas, situada na parte inferior da tela. Vocês verão o local ícone do chat, ou bate-papo, onde poderão fazer as suas perguntas ao longo da apresentação, se quiserem. Podem escrever dúvidas, comentários, tudo nesta sessão. Vamos guardar uns minutos no final da apresentação para responder as perguntas e comentários. O Alejandro, então, será responsável por administrar essas perguntas para que sejam todas respondidas na ordem que forem feitas. Também gostaria de mencionar que este webinar será gravado e, nos próximos dias, vocês receberão, no mesmo e-mail que vocês usaram para se registrar, o link para acessar a gravação e o material usado na apresentação. Além disso, gostaria de lembrar que, para qualquer comentário ou consulta, vocês podem nos escrever aos nossos e-mails, e-mailstraining.net, ou entrar na página dos webinars dentro do site do LACNIC, lacnic.net. Para finalizar e começar com a apresentação deste webinar, gostaria de contar a vocês que as inscrições estão abertas para o curso IPv6 em massa, dado no nosso ministrado, no nosso campus do LACNIC. Para os que estiverem interessados em aprofundar mais no tema, podem se inscrever. O encerramento das inscrições é dia 15 de março, e o curso começa no dia 22 de março. Para mais informações, também podem nos inscrever a campus.lacnic.net, ou entrar na nossa página, campus.lacnic.net. Agora sim, sem mais. Vamos passar a palavra ao Alejandro, se ele já estiver pronto para começar com a apresentação. Olá, Sandra. Olá, José. Como estão todos? Boa tarde, Alejandro. Boa tarde. Antes de mais nada, uma saudação a todo o público. É um prazer para mim estar aqui neste segundo webinar, feito pelo LACNIC. O título para hoje, como a Sandra já mencionou, é IPv6 em redes em massa, e será dado pelo senhor José Gregório Cotua, que é um venezuelano da Universidade Simão Bolívar, professor da Universidade Católica Andrés Vejo, e tem muita experiência na implementação de redes EPOM e IPv6 em toda a região. trabalhou, talvez, em quase todos os países, do México até a Argentina, e para mim, então, é um prazer tê-lo aqui, e vou pedir, então, aos participantes que não duvidem em fazer, não hesitem em fazer nenhuma consulta ou pergunta que tiverem, como foi mencionado na sessão de Q&A, perguntas e respostas, vocês podem anotar a pergunta que tiverem. Será um prazer para nós respondê-las. muito obrigado. José, passo a palavra, então, a você, para que se faça a sua apresentação. Neste momento, você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Apenas um minuto, um segundo, porque, para que eu resolva um probleminha técnico. Apenas 30 segundos. Se você puder me compartilhar a minha apresentação, Alejandro, seria uma grande ajuda. Eu tenho ela aqui. Ok, já era o ícone. Já encontrei. Ok, se vê? Correta. Conseguem ver? Sim. Muito bem. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui conosco neste webinar. Peço desculpas por esse pequeno problema que tive no início. Mas vamos começar. Fui convidado para falar com vocês sobre IPv6 em redes em massa. Eu sou José Gregório Cotua. Vocês têm as minhas informações de contato. Alejandro, podemos passar ao próximo slide? Acho que eu já consegui recuperar a conexão com o Zoom. Isso. Agora vou compartilhar, então. eu compartilho a minha própria apresentação. Vamos lá. Agora sim. Então, vim falar sobre a implementação de IPv6 em redes em massa. Eu gosto muito. Desculpem novamente. Eu gosto muito desse título, porque quando falamos sobre redes em massa e IPv6, há coisas que têm a ver. Muitos endereços IP e muitos usuários, milhares e milhares de usuários em uma rede de uma operadora de internet. Quando falamos de redes de acesso, estamos nos referindo à questão de redes de operadores. Redes. Estamos falando especialmente de redes que têm a ver. Redes de acesso. E aqui, vamos falar sobre a tecnologia de acesso. Temos várias, mas há três grandes tecnologias que dominam esse mundo, que são as baseadas em cabos coaxial, baseadas em cobre, em XDSL, em HFC. E agora, ultimamente, também entraram mais as de fibra, baseadas em fibra óptica, que são a GEPOM. Vamos colocar em contexto o que estamos falando quando falamos sobre uma rede grande para o ISP. É um modelo muito importante. Eu convido vocês a tê-lo sempre como referência, que é o modelo NGN. Este é o modelo que fala que em toda a rede grande, há quatro camadas grandes, acesso de transporte e controle de aplicação. E é importante lembrar que quando falamos de tecnologias de acesso ou de redes de massa, estamos falando de protocolos, tecnologias, padrões, implementações no nível da camada de acesso. E tem a responsabilidade de chegar a essa grande quantidade de usuários com determinados requisitos de qualidade de serviço e grande consumo de largura de banda. E também uma diversidade de serviços, como internet, telefonia, televisão, etc. Vamos começar falando primeiro sobre as tecnologias XDSL e DOCSIS, rapidamente, para depois seguirmos com o GEPOM. Neste caso, é uma tecnologia baseada no uso de meios, de pares de cobre, meios elétricos. O GEPOM é uma tecnologia, do ponto de vista da sua arquitetura, dispõe de uma unidade de acesso, que neste padrão é conhecida como DISLAM, com unidades remotas que chegam à casa do assinante, do usuário. Sempre com um par de cobre para cada assinante. Temos essas tecnologias no final dos 90 e início dos anos 2000, que eram as tecnologias que eram dominantes nessa época. Tínhamos também... Naquela época, tínhamos capacidades importantes de largura de banda. Hoje em dia, essas capacidades já são muito reduzidas. Então, temos a tecnologia de encapsulamento, que se baseia no transporte e a internet, sobre uma arquitetura ATM, para tecnologias mais legadas, e que transportam diretamente a internet sobre o meio elétrico, através de uma estrutura de canais virtuais conhecida como PVC. É um canal dentro de outro, VPI e VPC. A tecnologia XDSL, hoje em dia, já apresenta muitas limitações, como é o meio elétrico. Com as distâncias, nós temos uma diminuição das capacidades que podemos oferecer. E é essencialmente uma tecnologia assimétrica, com algumas variantes simétricas. Algumas variações simétricas. Hoje é limitada ainda, mas ainda temos algumas implementações. No caso da DOCSIS, que é uma tecnologia baseada no uso dos cabos coaxiais, para chegar aos CPEs, aos assinantes, aos usuários finais. Apresenta uma arquitetura parecida. A unidade de acesso agora é chamada CMTS, que é o Sistema de Transmissão por Modem a Cabo. É uma rede ativa. É preciso amplificar sinais, trabalhar com frequência entre 100 e 1000 MHz. E também tem as suas limitações, por ser um meio elétrico e por ser uma rede ativa. Essas duas tecnologias, nos últimos 20 anos, tiveram e ainda têm, talvez com um pouco de atraso, um protagonismo importante. E no caso da DOCSIS, houve uma evolução importante também, desde a 0.0 até a DOCSIS 3.1. Hoje, esperamos que chegue também a 4.0, não sei se já está padronizada, com velocidades mais ou menos importantes. O ponto com a questão com a DOCSIS é que, no mesmo cabo coaxial, devem coexistir entre 500 e 1000 MHz. Aqui temos uma visão em nível de largura de banda, em termos de capacidade de acesso, com o par de cobre e DOCSIS. E vamos começar a falar também sobre X-POM. Gostaria de comentar brevemente as diferenças entre essas tecnologias de acesso, X-POM, XDSL e DOCSIS. Temos aqui várias variantes. Mas, basicamente, a diferença é que X-POM é uma tecnologia baseada em fibra, com muito mais capacidade que X-DSL e DOCSIS. Mais capacidade em termos de distância. Pode-se usar uma unidade de acesso com milhares de usuários. Vejam a diferença na tabela. Temos aqui 3 mil com X-DSL. E posso ter até 32 mil usuários numa unidade X-POM. Outra característica importante de X-POM é o suporte nativo de qualidade de serviço do CPE até o usuário. Coisa que, no X-DSL e DOCSIS, é um pouco limitada. Então, X-POM cobre todas essas carências, essas limitações das tecnologias anteriores e oferece uma tecnologia de acesso muito mais importante. Vamos nos concentrar em X-POM, que é a tecnologia quente neste momento. É o critério que vai governar, então, a rede de acesso de grande consumo de largura de banda na próxima década e nos próximos, digamos, 5 ou de 5 a 20 anos. A tecnologia de X-POM, data de 2003 ou 2004, quando foi padronizada comercialmente, começou a estar disponível no início de 2006. Já com capacidades altas, naquela época, de 2,5 gigas, beats em downstream e 1,25 em upstream. Ou seja, de baixada e de subida. É uma tecnologia que, a partir de 2010, começou a evoluir ainda mais. Hoje, temos X-POM de 10 gigas, X-POM de 40 gigas ou de várias bandas de 10 gigas. Então, tem muita capacidade. E nos últimos 10 anos, já não há nenhuma tecnologia de acesso que, em termos de capacidade e distância, a supere, em termos de rede de acesso. Muito bem. A arquitetura de uma rede de POM tem, basicamente, três grandes elementos. Falando da rede de acesso em si. O primeiro deles é a unidade de acesso. Esperem um segundo. A unidade de acesso, que é conhecida com LP, OLT, que antes era o CMTS, agora é o OLT. E é uma unidade que tem umas capacidades importantes de switching, também capacidade importante de rodeamento, de controle de largura de banda, de assinantes, da implementação da qualidade do serviço, segurança, controle de tráfego. Realmente, uma combinação bem sólida de um switch e de um router. Uma capacidade de controle de todo o tráfego entre os que chegam para os assinantes. Temos as unidades CPE, que passam a ser os ONT. Tem uma variante que também é denominada ONU, mas vamos referenciá-las como ONT, que antes eram os CPEs. Esses ONTs, inicialmente, tinham capacidade de switching apenas, e depois foram incorporadas as capacidades de rodeamento. Então, atualmente, eles são o rodeador, e tem a interface NNI, que está montada sobre o Gipom, e tem capacidades importantes de armazenamento de serviços, como DNS, IPv6, IPv4, as portas, para o caso de IPv6, que vamos falar agora sobre delegação de prefixos, configuração automática, também de HCP versão 6, router advertisement, e tudo mais. Então, se comporta como um gateway, isso é um rodeador em casa. Então, vamos ver daqui a poucos minutos como é a sua configuração. São os dois elementos estruturais ativos mais importantes do Gipom. O OLT e ONT. Os OLTs maiores podem ter capacidade de até 32 mil ascendentes, com capacidade de até 256 portas, começando de OLTs bem pequenos, até com quatro portas. E o terceiro componente é a rede ODN, que é a rede de distribuição ótica, onde o conceito mais importante é o do splitter, que vai permitir que, com apenas uma porta Gipom, eu possa lidar com N rotas. Então, assim, eu tenho todas as minhas... Tudo que eu vou explicar agora. É uma tecnologia que usa WDM, que é multiplicação por longitude de onda, comprimento de onda, e isso possibilita que possa-se transmitir o tráfego downstream e upstream. Aqui vocês podem observar que a velocidade é de 1.490 nanômetros para baixar e 1.310 nanômetros para subir. Isso é típico de Gipom, e eu tenho que multiplicar ambos os sinais, por isso que é bem típico. Outra questão que ele resolve é a estrutura de transmissão nos sentidos upstream e downstream. Aí, Alejandro, uma vez, me fez uma reflexão muito importante. Olha que o Gipom tem uma estrutura semelhante a uma transmissão satelital, porque só o LT transmite no sentido descendente, é uma transmissão de 1 a N, e ascendente é de NCPS e recebe apenas 1. Então, é uma arquitetura muito semelhante à do satélite. Então, o que o Gipom faz é, no sentido ascendente, usa uma técnica que é conhecida como Broadcast com identificação de tráfego, que, então, é feito o Broadcast, é identificado o destino de cada pacote, e no sentido ascendente, tem uma arquitetura conhecida como TDMA, que possibilita a implementação de determinado nível de qualidade de serviço no que diz respeito à locação de espaços de tempo para controlar o tráfego ascendente, que é um aspecto muito característico do Gipom, mas só no sentido ascendente. Aqui temos um breve resumo das características mais destacadas do Gipom. Vamos guardar, assim, na memória que o Gipom tradicional tem uma taxa de bits por porta de 2.500 megabits no sentido ascendente e de 1.250 megabits, de fato, um pouco menos no sentido descendente por porta. Então, podemos ter essa capacidade com o X número de assinantes que tenhamos, e cada porta vai mostrar a sua velocidade, tem distâncias de até 20 quilômetros, sem diminuir a largura de banda que eu vou atribuir aos assinantes. Além disso, Gipom, vocês devem ter ouvido uma terminologia muito comum, FTTH, FTTC, FTTX, que se refere às diferentes formas que pode se usar para o acesso pelo Gipom para resolver múltiplos problemas. A questão mais típica que temos que resolver é a questão de FTTH, que são as soluções para assinantes residenciais, mas também oferece serviços enterprise para cargas, como o transporte de tráfego em celulares, 5G, também tem vários modelos de que esse esquema pode ser aplicado, temos o FTTM, FTTW, FTTC, todos eles têm que ser diferenciados porque Gipom é uma tecnologia muito ampla que pode resolver muitos problemas, inclusive o transporte do tráfego. Uma outra questão importante do Gipom é como são multiplexados os serviços. Isso aqui é muito técnico, mas vou ficar com o conceito principal, que aqui em Gipom usa-se uma estrutura que são os GENPORTS, as portas GENPORTS, que é uma estrutura tecnológica que eram os PVC no transporte no esquema anterior. Então, tem as portas que são múltiplas que, então, tem tráfego múltiplo, acho que, como eu dizia, que vai além, porque agora está sendo substituído por OTT, mas o Gipom vem com suporte nativo para esse tipo de tráfego. Então, entre o ELT e as ONU, geram-se os canais lógicos de serviço que possibilitam o transporte entre a OLT e o ELT. e daqui a pouco em outros slides vamos ver em maior detalhe no sentido upstream, temos a mesma situação, só que nesse sentido temos o PNA, que possibilita controlar o tráfego com algum nível de qualidade de serviços para atribuir diferentes larguras de banda para esse tráfego ascendente ou upstream. Aqui nós temos um resumo do que estava falando com a largura de banda, isso eu coloco para destacar que é a diferença entre o Gipom e a tecnologia de acesso anterior tem a qualidade, é importante ver que garante a qualidade de serviço tanto upstream como downstream. Aqui tem um resumo das características mais importantes, vou referir duas ou três rapidamente, temos a multiplexação física em cada porta de PON graças ao uso deste sistema posso ter 16 clientes, 32 clientes, 64 e até 128 assinantes, os clientes são os assinantes inclusive com uma certa distância com o tratamento do sinal lógico as velocidades 2,5 giga e 1,25 tem uma variante simétrica 2,5 e 2,5 mas para alguns cartões especiais isso também é pedido permitido pelo padrão distâncias de até 20 quilômetros e com alguns ajustamentos podemos chegar a 40 e 80 quilômetros com diferentes arquiteturas e um outro aspecto importante que com isso encerraria a teoria sobre o Gipom e é que no Gipom pensa-se no que é o armazenamento zero touch com o TR-069 e o ACS isso é com a configuração automática quando fazemos isso então o operador não precisa depois de mexer no CPE ou NT tem que ter um sistema do qual não vamos tratar hoje mas esse sistema vai se ocupar disso sem mexer na CPE é tudo feito automático é muito importante que faz parte do Gipom mas não de tecnologias anteriores aqui vocês têm algumas características adicionais muito destacadas do Gipom agora vamos ver o que é uma pequena vamos visualizar uma pequena demonstração do Gipom de ver como é que lidamos com a estrutura de serviços no NT a primeira coisa que temos que falar do Gipom é que o NT ele vem completamente desconfigurado nós temos que configurar configurá-lo como queremos que ele trabalhe se ele vai trabalhar com um switcher se ele vai trabalhar como um router se vai trabalhar como switcher em alguma porta e router em outra porta ele tem uma flexibilidade total para sua configuração certamente algumas configurações muito típicas então aqui tem uma delas são muitas mas eu vou referir duas ou três neste caso e para referir aspectos mais importantes a estrutura que possibilita o transporte para os assinantes é o GEMPORT que vai numa estrutura TDMA para o tráfego ascendente que é conhecida como TECONT e o que é importante aqui é entender que os serviços se transmitem em downstream e upstream por meio de um canal lógico que é o GEMPORT e aí quando vocês começam a trabalhar com GEPOM é a primeira coisa que vocês vão entender então o que temos que fazer é fazer a conexão do serviço para e do GEMPORT estão conectando os serviços que vêm de uma porta para um GEMPORT então o tráfego vem do assinante chega até o GEMPORT e aí vai chegar no OLT é uma estrutura permitam que eu explique assim de forma bem simples para que possamos entendê-lo eu posso associar um GEMPORT a várias portas uma porta única a uma vila e dessa vila com uma estrutura de switch eu posso dar tráfego a várias portas com o conceito de switch então esse é o conceito nativo e original do GEMPORT aqui o conceito moderno é que na ONT temos uma estrutura de roteamento e aqui é que o IPv6 tem um papel importante porque a CPE vai ter que começar a rotear o tráfego IPv6 do lado 1 do lado LAN temos o cliente que faz a conexão numa das portas o router interno da CPE vai recebê-lo roteá-lo e uma questão importante que tem no IPv6 que não tem IPv4 que é a questão dos endereços IP para o lado LAN do router que está na CPE porque em IPv4 esses endereços são privados e estão ampliados pelo router mas em IPv6 vocês sabem que não há não existe o conceito de NAT ou não foi ainda implementado então o intuito é que em IPv6 o cliente deixa de ter um endereço privado isso vamos resolver eu vou explicar depois como é que eu vou atribuir a rede LAN do cliente que é uma dificuldade que eu tenho em IPv6 e que não tinha IPv4 então agora no GEPOM o CPE é um roteador e a única diferença desse roteador com qualquer outro que já tenhamos usado é que a interface desse router não é física mas é uma interface lógica que faz a conexão por meio de uma vila com o GMPort e que é transportado pela estrutura GEPOM upstream e downstream ascendente e descendente isso é o que é novo mas do ponto de vista do serviço não tem diferença é com outros roteadores que tem a interface LAN e WAN e que tem IPv6 aqui temos uma combinação eu posso ter uma CPE que tenha um router com uma estrutura de transporte no nível de camada 2 unicamente eu posso combinar fazer diferentes combinações de serviços avançando mais alguns passos uma outra questão importante é que o NT que é importante no GEPOM ele me possibilita que no mesmo CPE eu possa colocar não apenas serviços de internet mas também serviços de IPv6 por um set-up box serviços de telefonia com telefone IP também serviços de telefonia analógica por meio de um media gateway que vem incorporado no CPE e eu posso construir todas essas conexões baseadas em perfis e eu posso fazer o que é o play triple que eu vou inclusive colocar canais para transporte de camada 2 ou para gestão de UNT como para o UNT então vendo uma estrutura mais mais alta mais em cima veríamos como trabalharia o UNT agora se a gente vai visualizar como nós fazemos um zoom out então vamos ver como é que é a continuidade de serviços com o ELT o serviço entra no ENT ele se é roteado depois é transportado pelo G-import ele vai para a linha rótica até o ELT aí é comutado e aí ele pode trabalhar em camada 2 e camada 3 mas na maioria dos casos o ELT isso é muito típico na maioria das implementações em camada 2 que do ponto de vista do serviço do G-com muitos com tratamento avançado de serviços com tratamentos avançados de switch de controle de largura de banda e muitas outras coisas também de broadcast avançado isso é comutado o tráfego e é entregue lá na ponta no app link e na porta of link agora vamos ao vamos passar ao OLT vamos fazer uma demonstração sobre como se deve configurar isto em primeiro lugar devemos dizer o que tem que configurar ONT e OLT para configurar o ONT temos muitos caminhos pode ser uma interface da web pode ser um servidor de provisionamento automático pode ser inclusive a partir do OLT com comandos isso é algo que os que os cps não tinham com as tecnologias anteriores então o que é importante aqui é ver a continuidade do serviço como flui o serviço eu vou me referir só aos serviços da internet nos últimos minutos depois deveríamos falar sobre como é o serviço de telefonia televisão sobre IP de gestão de serviços de transporte GEPOM é uma tecnologia que permite muitas possibilidades mas vou falar sobre isso agora se eu pudesse resumi-lo seria algo assim e há muitas variações mas essa seria uma delas o cliente entrega o tráfego à porta da ONT vendo o serviço no sentido ascendente upstream a mesma coisa acontece no sentido descendente ou downstream se seja uma laptop um laptop uma tablet um smartphone uma smart tv qualquer dispositivo conectado a uma porta de ONT com wi-fi também entregue um roteador interno que está no CPE esse roteador roteia encaminha o tráfego IPv6 roteia esse tráfego até um roteador de acesso que está lá na frente do OLT porque isso em nível de IP é um switch então a porta é esse roteador que está aqui esse tráfego então e aqui já entra o GEPOM então é montado numa velã e aí então passa ao canal lógico chamado GEMPORT é transportado por GEPOM por aqui chega até o OLT do OLT o NT tira daí e faz a comutação passando de uma velã a outra isso se chama translação de velã isso é típico em nível de tecnologias de acesso depois o tráfego é tráfego é comutado para outra porta o de UPLINK ou ascendente onde é entregue o serviço a uma camada superior a uma rede de camada superior se pudéssemos ver o que ele faz ele pega o serviço desse roteador transporta o GEPOM é uma tecnologia de transporte em camada a dois essencialmente de transporte para acesso então pega esse tráfego Ethernet o transporta para um canal lógico entrega ao LTE o LTE volta a comutá-lo e o entrega ao que estiver conectado na porta Blink inicialmente era um giga hoje em dia já são de 10 gigas e temos também portas de 40 gigas etc até que chegam ao roteador de acesso que pode ser o microtip o que for e aqui é onde vai estar o microtip o velã aqui vai estar tudo o DHCP se tiver delegador de prefixo tudo está aqui essa seria a estrutura básica de como prestamos um serviço com o GEPOM vamos a demonstração agora temos o mesmo gráfico aqui já um pouco voltado para o GEPOM temos o OLT temos o Splitter temos as diferentes ONTs a ONT que vai dar o serviço basicamente temos o roteador o tráfego é transportado por GEPOM a ONT comuta esse tráfego ele pode estar conectado diretamente ao roteador através de um switch então o que é importante isso é chave isso é fundamental o roteador que está dentro da ONT precisa de um endereçamento IP versão 6 IPv6 não vou falar sobre IPv4 em nível da interface UAN e da LAN então há muitos esquemas nessa primeira interface pelo menos dois um não três esquemas perdão um é o endereçamento estático o outro seria o endereçamento DHCP e o outro endereçamento com Slack ou seja sem estado com router advertising o que é mais prático é o RLA o que quer dizer que o roteador de acesso que está aqui deve provisionar o RNA temos que ter o RAA para ter o endereçamento até o nosso destino estamos falando do endereçamento UAN já tem um link localizer associado aqui então daqui a alguns minutos eu comento mais sobre isso mas outra questão é que eu devo dar endereçamento a LAN este lado da LAN esse endereçamento também tem várias formas de ser feito pode ser feito estaticamente através o método de utilização pode ser via HCP mas o método mais utilizado é por protocolo se vocês vão falar manejar redes em massa devem levar isso em consideração a arquitetura de DHCP versão 6 com delegação de prefixo a ideia é que tenhamos um servidor de DHCP que não só entregue endereçamento IP mas também mais importante é que entregue prefixos entregue prefixos para que sejam configurados do lado LAN ou no roteador que está já na OLT neste caso nesta demonstração nós tomamos um roteador microchic configuramos aqui já vou dizer como bem em poucas palavras configuramos então o RA para através da VLAN anuncie um prefixo a todos os CPEs que estão nessa VLAN ele roda no barra 64 e aí podemos prover fornecer muitos endereços IP por questões práticas não temos normalmente mais de mil aqui então montamos o servidor mas vamos vou explicar como nós montamos aqui temos em mais detalhes detalhes da demonstração aqui temos da demo aqui temos o delegador o RA tudo isso passa de forma transparente por aqui até chegar a esse roteador esse roteador recebe RA na VLAN 300 e se comuta aqui na VLAN da 300 para 425 vamos ver como fizemos isso vou mostrar a vocês diretamente os detalhes técnicos mas vamos a configuração em microchic eu escolhi microchic como porque podia ter escolhido outro mas eu escolhi esse esse procedimento é aplicável em qualquer roteador que tenhamos com suporte RA com outros suportes também no caso do suporte IPv6 deve ser ativado essa versão 6 deve ser ativada o pacote estão os comandos deve-se dizer que não aceite o RA porque é um roteador devemos criar as VLANs na interface é um aspecto importante sobre o GEPAM GEPAM tudo se trabalha sobre VLAN eu tomo um IP do prefixo barra 64 aqui eu digo que faça o RA router advertised com sim e é muito importante fazer o tuning afinar o RA quando fazemos isso numa VLAN temos que definir o tempo de envio o tempo de vida eu trabalho com 1.200 segundos e também pedimos que envie uma cadres para resolução de vizinho para poder roteá-lo nos CPS e depois que faça o anúncio o advertise temos que colocar o yes e já pode ser enviado então um ponto importante onde estão os DNS que são anunciados pelo RA no caso do Microtik esses DNS estão no menu do IPv4 isso é interessante os DNS que são anunciados pelo RA de IPv6 estão no menu do DNS de IPv4 basicamente eu configuro os DNS aqui a ideia é que seja do ISP e agora o que eu vou fazer é montar o delegador de prefixo o delegador de prefixo DHCP v6 pode enviar também o DNS no caso o Microtik há um detalhe na configuração dos DNS que passam pelo delegador precisamos colocar o LUCI em ex-ADC mas aqui temos os comandos também posso mandar outro parâmetro como o NTP o domínio tudo codificando em ex-ADC e mais sobre a questão do delegador há toda uma discussão e muitas opiniões sobre o tamanho do prefixo que deve ser alocado ao usuário final eu acho que deve ser alocado o barra 48 ao usuário final seguindo um pouco as referências do LACNIC mas há vários esquemas 36 a 48 40 a 48 aqui eu coloquei uma tabela com a quantidade de prefixo que podem ser alocados de acordo com o prefixo básico e com o comprimento do prefixo nesse caso foi feito um 36 para um barra 48 aqui montamos o DHCP e depois a configuração vou mostrar a vocês rapidamente o microchic este é o microchic esta é a questão do DNS vejam que está no menu de IPv4 temos que neste caso do Google mas eu devo criar o pool primeiro de IPv6 que vou delegar neste caso é esse que está aqui tem um prefixo barra 36 para entregar barra 48 estes são 4.096 prefixos barra 48 que eu posso entregar eu monto o RA monto o endereço basicamente este é o RA que eu vou entregar este é o prefixo pego um desses endereços peguei o endereço café ativo o RA com o advertiser aqui e é muito importante eu devo fazer o tuning do RA coloco os tempos aqui que anuncie o MAC address e o DNS também e finalmente monto DHCP de versão safe do servidor aqui temos o delegador aqui eu digo em que VLAN vai ser entregue e qual é o pool que vai usar e é um detalhe importante que tem a ver com o roteamento vou repetir devagar porque isso é importante o roteamento do prefixo delegado no caso da microchic o que é bom é que o microchic quando cria um prefixo já agrega acrescenta o roteamento isso é muito bom porque antes era preciso fazer por outro caminho então com isso basicamente microchic já está pronto depois temos só tenho alguns minutos então vou acelerar um pouco o passo gostaria de fazer três comentários antes de mostrar os resultados nos OLT temos que configurar a IPv6 a versão 6 também dos IPs tem muita coisa para configurar aqui OLT é outro equipamento temos uma série de coisas depois temos que configurar também no servidor uma questão importante do OLT é que na IPv6 vem muito cru é preciso ser construído de zero então em nível de cada interface é preciso habilitar depois criar o link local address depois desativar o RA ele vem por default ele vem predeterminado ele vem habilitado e na OLT vocês podem colocar IPv6 numa velã de serviço uma interface de gestão ou loopback são criadas as velãs de serviço neste caso a 425 também a 430 para gestão se associam as portas é conhecida como Port VLAN este é o endereçamento da velã de serviço não é preciso o endereçamento IPv6 para que os serviços passem por GEPOM mas sim precisa para fins de gestão para fazer esse CH para validação mas como a OLT trabalha na camada A2 não precisamos de endereçamento eu recomendo fazer de qualquer maneira para poder conectar CSH fazer tudo isso que tem a ver com o IPv6 eu recomendo fazer então para que seja parte da transição essa parte são os perfis de tráfego para largura de banda com os perfis de transporte que temos com o GEPOM uma característica importante do GEPOM é que ele faz uma criptografia do tráfego isso é muito importante para que não faça um sniffer óptico se conclui a configuração se acrescenta a OLT e se dá o serviço com o Service Post e vamos ver o resultado agora aqui estou conectando vamos ver o que está acontecendo que eu não posso me conectar um ONT remoto ele não quer fazer a conexão vamos voltar a tentar mais algumas vezes bom caiu a conexão do computador que estava atrás mas eu posso mostrar o resultado da conexão no âmbito da microtip aqui está conseguido tem um engenheiro lá que ele resolve então vejam aqui deixei eu entrar aqui tem apenas cinco minutos posso falar Alejandro mais cinco minutos cinco minutos e depois temos muitas perguntas vamos tentar abrangê-las todas só cinco minutos para mostrar o resultado essa é o NT eu estou configurando pela interface web isso já é feito de forma automática mas eu vou mostrar a configuração web porque eu quero mostrar o conceito este é o famoso halter que eu estava mostrando que está criado na VLAN 300 depois comuta para 435 e que é importante que o CPE pode ser fornecido por IPOE ou PPPOE então eu vou fazer com IP sobre a internet e esse router pode ser de dual stack pode ser IPv6 only IPv4 only seria interessante ter alguns clientes com IPv6 only porque praticamente todos estão em IPv6 ainda tem chão mas mesmo assim tem muitos em IPv6 vou habilitar a VLAN associar as portas as quais vou oferecer o serviço e aqui vem a questão importante sobre IPv6 primeiro falar como é que vai adquirir os prefixos uma questão chave de IPv6 no GEPOM e qualquer tecnologia de acesso é como eu vou entregar o prefixo ao CPE isso é fundamental é o cerne de tudo então como vou atribuir o tamanho e qual é o método para atribuir o prefixo ao CPE neste caso a ONT me pergunta como é que você vai querer que eu obtenha os prefixos eu vou falar olha obtenha por DHCP v6 PD depois me pergunta como eu vou adquirir a IP da UAN aí vai ser automático que é a Slack então aí automaticamente ele começa a trabalhar qual é o resultado quando a gente vai olhar a ONT ela fez as transações e vejam que interessante aqui está o prefixo que tinha sido delegado que era um barra 48 neste caso estou usando os prefixos de uma empresa do México que nos emprestaram as ONTs e as ONTs muito gentilmente então aqui eu deleguei um prefixo que é o 2806 329 3.0 barra 48 e depois tem o endereço IP que é obtido por RA então teve esse prefixo que foi o barra 64 que mandou o RA para a microchic e aí gerou isso e aqui está a resposta então no âmbito da LAN este ONT vai pegar este prefixo e tem 65 mil prefixos barra 64 essa é uma questão de muita discussão mas está sendo entendido aos poucos e o que é importante é que a ONT vai pegar um desses prefixos um desses prefixos para configurar a interface LAN para IPv6 o que é importante ali é que nós podemos falar a ONT qual é o prefixo que queremos que ela pegue então aí a gente faz por meio de uma máscara e se eu não falar nada ele vai pegar o primeiro prefixo dos 65 mil que ele pegou então aqui eu vou colocar uma máscara e posso direcioná-lo para que use o prefixo 0033 que você obteve do processo na UAN outro aspecto interessante que a ONT não coloca um IPv1 não porque deve entregar por RA e DHCP a LAN aqui está a configuração então aqui é como eu vou gerir a reserva de recursos então eu vou levantar o Slack o DHCPv6 e falo que pegue os DNS que ele teve do RA da UAN parece um pouco complexo mas depois de digerido é bastante simples qual é o resultado que o computador que está conectado ou o dispositivo conectado por trás dessa ONT vai obter o endereçamento aqui vocês podem visualizar o endereçamento aqui está o endereçamento esse é o prefixo delegado até aqui ele pegou o 33 por causa da máscara colocou os 64 os IPs os endereços temporários que é uma outra questão bem interessante também aqui tem o default gateway que é o local address aqui tem os DNS e o resultado é que o computador já tem IPv6 e estou fazendo o ping para o endereço da Google e aqui eu tenho o teste de IPv6 que é o teste IPv6.com aqui você testa a conectividade IPv6 aqui eu tenho um teste que eu fiz por Google aqui eu tenho os endereços interessantes onde podem fazer testes eu teste IPv6 IPv6 teste da Google e tem um ATC também para IPv6 que me fala meu IP no âmbito de IPv6 seu endereço IP é esse aí eu posso fazer o download vou fazer o download só para que vocês possam perceber a largura de banda e finalmente aqui eu tenho um vídeo do YouTube e uma ferramenta que eu recomendo muito que é o IPvFO que ele fala se você está fazendo uma conexão IPv6 ao IPv4 aqui me assinala que eu estou fazendo uma conexão de IPv6 e YouTube vou reproduzir esse YouTube e esse YouTube é com IPv6 porque está me falando aqui do lado de cima e eu posso visualizar no microchip o consumo de largura de banda dessa VLAN que é a VLAN 425 aqui estou usando 173 mega 288 megas então esse é o computador que está fazendo o download das imagens e está visualizando o YouTube em IPv6 então esse é o resultado e o intuito é vejam que tudo é governado pelo que fornece o armazenamento que é o microchip entrega o RA entrega os prefixos via DHCPv6 entrega os DNS versão 6 e faz o roteamento dos prefixos delegados então o GEPOM fez o transporte para que esse tráfego chegue na CPE a CPE recebe as informações e são traduzidas e entregues do lado do LAM da CPE um último comentário o CP pode fazer mais coisas em IPv6 pode fazer o proxy do tráfego DNS de 6 a 4 de 4 a 6 pode colocar mecanismos de transição como DS Lite e estamos esperando que coloquem 464X Lite os CPEs para poder ter IPv6 para poder cuidar de alguns serviços de versão 4 sobre versão 6 com 464X Lite e também podemos ter NAT64 então todos os mecanismos de transição podem ser aplicados inclusive de forma simultânea fornecendo colocando armazenamento em todas as partes do sistema que servem como meios de transporte para o tráfego da internet e o tráfego de IPv6 no CPE e o roteador de acesso isso é o que eu teria para compartilhar com vocês tem muitas informações mais mas neste tempo tão breve vocês podem ter acabado com uma ideia importante ou bastante completa do início do processo de configuração muito obrigado por terem me ouvido peço desculpas pelo problema inicial e estou disponível para quaisquer perguntas que vocês possam ter alejandro aqui eu já concluí desculpem só um pouquinho alejandro antes que nada quero agradecer aos participantes ao lagnic e à empresa satlink do méxico que emprestou para este evento os OLT e os ONT e nos deu todo o seu apoio local especialmente o engenheiro Rafael Nunes que é o presidente da empresa satlink agora sim alejandro muito obrigado muito bem nós que agradecemos você por sua apresentação e eu sei que no japon tem muitas informações e abranger tudo em apenas 45 minutos aproximadamente é muito difícil praticamente impossível então jose tem muitas perguntas na sessão de perguntas e respostas então eu vou pedir que você tente respondê-las muito brevemente talvez uns 30 segundos máximo 45 por pergunta a primeira é de um usuário anônimo e é a seguinte como podemos ampliar uma rede de pão se elas são construídas ou desenhadas para uma quantidade de hosts ou usuários específicos bom o endereçamento de quantidade de assinantes que eu posso gerir com o japon depende de duas variáveis fundamentais que são o número de portas que tenho na unidade que a gente faz pensando no crescimento e o outro com o nível de splitter no japon podemos ter níveis de splitter de 64 com dois níveis de splitter por exemplo para 64 pode ter um primeiro nível de 1 a 4 segundo nível de 1 a 16 se é de 128 primeiro nível de 1 a 8 e outro de 1 a 16 se você colocar de 1 a 32 e depois não foi suficiente para seus assinantes tem duas opções ou coloca mais portas no ALT com todas as consequências que possa ter colocar outro cartão mais o ALT ou então muda os níveis de splitter por exemplo se no primeiro nível de splitter tiver de 1 a 8 você coloca de 1 a 16 e aí vocês de aí em diante vão poder colocar mais largura de vana mais cabos mais distribuição mas é a única opção ou coloca mais portas ou mais splitters é a única forma eu entendo que aumentarem quantidade de assinantes por porta sim é isso que eu acho que ele se referia mas se não for que faça que complete a pergunta José por gentileza mais breve para a resposta à próxima pergunta e até por respeito ao tempo dos participantes outro usuário anônimo quando ele falar que uma OLT é um roteador me diz que em casa não é preciso colocar um router a rede de pão tem dois elementos ativos que são o CPE que está na residência do assinante e o OLT que vai na borda do operador os dois podem funcionar em camada 2 e camada 3 então tem quatro combinações possíveis camada 2 camada 3 camada 2 camada 3 camada 2 e assim por diante então o que é mais normal é que o OLT passa camada 3 e que eu acho que no meu critério são poucos os casos mas existem então tudo vai depender de como está a CPE se a CPE for camada 2 não tem necessidade de roteador na CPE nem na casa do assinante mas tem a desvantagem que tudo vai contra o OLT aí vai ter muita carga muito multicast muito broadcast IPv4 e já não é usado praticamente o segundo cenário que é o mais usado que o OLT seja camada 3 e que o CP seja camada 3 e que o OLT faça o relay dos DHCP ou roteamento um pouco inteligente do tráfego que tem no CPE essa seria a parte mais então temos mais uma pergunta que é de Eliana Eliana Ela pergunta se para IPv4 é usado o protocolo PPPOE e 3A rádios a atribuição de IP feita de forma dinâmica por meio de um BRAS quais são as melhores práticas para a implementação de IPv6 em massa isto é é conveniente fazê-lo de forma dinâmica ou é preciso atribuir uma faixa para cada cliente e qual a máscara que eu devo atribuir a cada cliente essa pergunta tem várias arestas eu vou começar pelas que acho que são mais importantes a forma de como eu dou IP a UAM pode ser feito com DHCP ou o detalhe é que quando você tem IPv6 e IPv4 então IPv4 e IPv6 vão por lados separados tem um DHCP e versão 4 e versão 6 podem estar até em equipamentos diferentes se você vai usar o PPPoE o PPPoE vai levá-lo para a versão 4 e a versão 6 e talvez seja a vantagem que ele tem que no único processo no único equipamento ele faz a delegação e a entrega da versão 4 e a versão 6 e o prefixo do mesmo PPPoE e a CPE levanta apenas faz uma única sessão se me perguntarem eu vou optar pelos DHCP porque os PPPoE tem muitos problemas de sincronia de das conexões que podem se fazer que às vezes não dão certo tem conexões PPPoE que você deverá lidar com elas e no caso que no DHCP tanto versão 6 quanto versão 4 são protocolos assincrônicos então você não vai ter que lidar com isso e não aparece nenhum problema eles resolvem o problema do prefixo com delegação muito bem José algumas perguntas mais vamos fazer ainda mais rapidinho mais curto eu te agradeço porque eu sei que a ideia é responder bem a pergunta e não é fácil não deixá-la pela metade mas vamos fazer o que podemos temos Cláudia Lorena que pergunta se eu tenho uma rede que não é Gepom e eu conto com uma equipe um equipamento útil como eu posso sair para a internet com algum prefixo IPv6 sem usar o protocolo NPT NPT Network Prefix Translation no NAT se não tem Gepom e tem um prefixo a primeira coisa que deve fazer é que esse prefixo deve ser anunciado essa é a primeira coisa a fazer IPv6 eles devem ser roteados os prefixos devem ser roteados na internet para que sejam conhecidos por toda a rede para que possam chegar a você e você possa chegar à internet isso é o primeiro depois entre a borda que anuncia o prefixo e a tua rede interna a outra ligação isso é uma questão que você deve definir dependendo dos prefixos se eles se movem e se você quer que diante da internet eles sejam os mesmos aí vocês podem usar o NPT mas eles devem se anunciar e deve-se definir a estratégia de alocação interna com relação a longitude entregue a cada assinante entre barra 48 e barra 60 o mais utilizado é o barra 48 mas se você tem um pouco de receio sobre isso barra 56 eu não baixaria disso esse seria o caminho excelente isso apoia uma pergunta que eu tenho mais adiante já bem respondendo a outra o senhor Rodrigo Jaramillo disse como foi a transição segundo a sua experiência IPv4 a Cgenat a IPv6 ou dual stack nas ONTs dual stack nos casos em que eu lidei com os casos em que eu lidei em vários países que quiseram contar com o nosso trabalho nós tivemos mais resultado com o dual stack quando não podemos implementar IPv6 para clientes finais ou no 4X por exemplo na versão 6 aqueles que não podem ir na versão só a versão 4 então o dual stack termina movimentando o tráfego para a versão 6 então eu tive muita experiência com isso o tráfego no início do IPv6 é 1, 2% mas no final de alguns meses de algum tempo ele vai se movimentando e afinal termina com mais de 50% do tráfego com IPv6 1 giga com IPv4 e 500 megas com IPv6 as redes sociais estão todas em IPv6 todos os jogos estão em IPv6 então para o cliente é mais transparente ele abre o YouTube quando é do dual stack vai passar por IPv6 então a mesma coisa acontece com o WhatsApp com o Gmail então na minha experiência me diz que o dual stack vai inclinando a balança para IPv6 pelo menos nos termos da experiência que eu tive na América Latina muito bom José muito obrigado pelo detalhe duas ou três perguntas duas ou três perguntas mais temos uma pergunta de Aburgos a comunicação entre a Wanda e o roteador do provedor de serviço pode ser através da link local ou sempre deve ser alocado um IPv6 global a Wanda do ONT essa é uma pergunta muito interessante que bom que fizeram eu não esqueci de dizer mas eu não comentei diretamente com muita a interface da WAN da CPE não precisa para rotear o tráfego do cliente não precisa do WAN nós queremos dar a internet ao cliente não ao ONT então nesse sentido nós não precisamos WAN na interface porque vocês sabem que o Neighbor Discovery resolve o roteamento o link local então se vocês virem por exemplo a porta do link da interface WAN do ONT é um link local então não é preciso o RA porque quando você quer gerir o ONT 069 ter uma configuração automática fazer um PIN fazer o CNP para isso seria preciso a WAN na ONT para ver se está lá em cima se é possível alcançá-la mas o tráfego com link local é perfeitamente roteável então o cliente vem uma WAN faz o roteamento então é muito interessante entre o CPI e o roteador de acesso no nível de link local não é necessário então é muito interessante vocês vão ver que sem isso vocês vão ter internet no cliente eu espero ter respondido eu espero ter me explicado bem a pergunta é muito contundente muito difícil a resposta também obrigado José temos outra pergunta e uma mais o senhor Juan Carlos pergunta alguma tecnologia dentro do JIPOM que permite ter conexão de respaldo redundância em nível de cliente ou usuário final muito boa pergunta também parabéns ao público porque as perguntas são muito interessantes por questões de tempo não podemos aprofundar mas cada uma dessas perguntas pode dar um webinar o JIPOM contempla na rede de fusão ótica esquemas de redundância eu posso redundar no splitter por exemplo temos splitter de dois a um podemos fazer isso com a que vai para o splitter ou do splitter do último splitter até o usuário podemos ter um NT com duas portas para ter um canal lógico respaldado por outro canal lógico que vai por outra via então a rede ou seja tem tem estruturas que permitem um respaldo mas como tudo a lei da conservação para conservar a miséria ou seja você não pode ganhar nada se você não perde alguma coisa então essa estrutura ela tem uma repercussão no custo do cliente final para o cliente final porque se você vai fazer isso com uma fibra você vai ter depois que colocar dois cabos então vai precisar a ONT vai precisar de dois cabos de duas fibras mas então se temos estrutura de respaldo em fibra no nível da rede ON inclusive da ONP que que permite fazer o respaldo de uma porta com a outra por exemplo você pode o mesmo cliente pode ser atendido então por uma uma porta ativa e uma de respaldo em outro ONT então tanto tudo isso está contemplado para que seja respaldado o único elemento é masco muito obrigado uma resposta com muito conteúdo a última pergunta que eu teria é a seguinte do usuário anônimo também ele comenta ele pergunta ele pede conselhos para colocar splitters no primeiro nível da rede de pom bom esse conselho eu vou dar pensando no futuro por que que eu falo do futuro 2018 e 2019 acho que foi em 2018 foi decretado por uma dessas organizações não lembro qual foi mas foi como o ano da entrada da era do gigabit em Singapura já em plano de gigabit simétrico você pode ter uns gigabits na sua casa e na Argentina já há planos assim no Peru também aqui no Chile há de 500 megabits no México há outros planos também então entramos na era dos grandes consumos de largura de banda e agora com o OTT e televisão também é mais provável que isso aconteça é muito provável que nos próximos 10 anos vocês passem por exemplo de algo de 10 pequenos de 10 ou 20 megas em pouco tempo passe a vender planos de 100 500 megas ou 1 giga o que acontece devemos ter muitos splits aqui a minha recomendação é que não ultrapasse de um splitter de 1.32 porque quando você estiver nesse cenário para vender grande largura de banda com mais disso já não vai ser a capacidade não vai dar com 32 portas com mais de 31 usuários na mesma porta já não vai ser possível por mais que haja um fator de revenda então nesse esquema um de 32 o máximo que você poderia ter seria um ou dois no primeiro nível do splitter e um de 16 no segundo ou de 32 na caixa NAT mas se vocês disserem não eu quero continuar com esquemas de 64 ou 128 que seriam esquemas para vender pouca largura de banda de 10 20 megas por assinante não mais porque os números não dão seria um excesso uma venda excessiva então os esquemas mais usados são 1 a 4 no primeiro splitter e 1 a 16 no segundo splitter talvez seja o mais usado e o segundo mais usado é 1 a 8 e 1 a 16 mas também depois temos outros esquemas de 1 a 8 para 1 a 8 1 a 2 e outro 1 a 16 coisas assim o que é certo não mais de dois níveis de splitter e eu repito se pensamos nos próximos anos a minha recomendação é não pensar mais de 1 a 32 porque quando vamos de 1 a 32 temos que pensar investir mais em fibra porque precisamos mais fibra e se for possível 1 a 16 porque quando passamos de dois a três anos e quando quisermos vender planos de 100 500 megas inclusive empresariais já vai estar pronto para esse nível aí está mais ou menos todo mundo em qualquer uma dessas três variações que eu comentei espero ter respondido ao que essa pessoa perguntou muito obrigado José agradeço a sua resposta agradeço o seu tempo por ter colaborado com o LACNIC em ter ajudado neste webinar participado como um instrutor também tendo dito isso eu quero agradecer a todos e passar a palavra a Sandra para que faça o encerramento do webinar muito obrigado a todos Sandra então a palavra está com você muitas graças Alejandro muitas graças José obrigada Alejandro José foi uma atividade excelente obrigada pelas suas contribuições pelo seu conhecimento a nossa comunidade obrigada a todos por terem se conectado que estiveram presentes neste webinar e participando aqui estão todos convidados a visitar a página do LACNIC e estar atentos às redes sociais onde vamos estar anunciando tudo que for desenvolvido pela área de capacitações lembrem que as inscrições estão abertas para o curso IPv6 em redes de massa vocês vão poder entrar ao campus.lacnic.net e se inscrever lá muito obrigada então uma vez mais e com certeza nos veremos no próximo webinar boa tarde tchau 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 tchau